O interiorzão aí galera Domingão Ó o menino ali ó Aquele lourinho ali só fica Arrebelando o som Aí gole do som aqui dali ó, ele já 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 mandei ele embora, aí pra lá Eu tava ajeitando o negócio ali do LED E ele só no oizão direto E o rapaz já tenta pra lá Ó o obson aí, ó o obson Dando uma lavada no up Pra nós tocar com ele limpinho Ó o menino emprestaram um lavajado pra nós Ó a fita de LED Vai que eu use ela, eu vou tá ajeitando o LED Qualquer coisa aqui Eu vou usar ela Vou dar um grau no LED aí Que esse negócio de monta e desmonta Eu quebrei um fio Quebrou um fio aqui embaixo Essa pecinha aqui também na viagem Ela saiu, aí eu tô botando uns parafusos Maior, os parafusos que eu tava usando Era pequeno demais ó Atravessava a peça aqui e ficava Só a pontinha ó, tá vendo Ela ainda quebrou um pedacinho aqui Porra a gente faz outro Dá uma lavada nele Ver se eu consigo ligar o LED Que o som apagado fica feio Aí se eu não conseguir não tem nada não Os fios em que eu tava fazendo o teste aqui Mas tá tudo funcionando aqui As conexões Vou só dar um jeito aí Quando eu chegar eu vou fazer uma reforma Nesse som depois Deixa ele Com as conexões de LED tudo certinho Eu comprei uns conectores que tá guardado lá Pra não andar dando defeito Ele aqui ó Vocês vão ver aqui Como é que tá aqui a sujeira Ó a sujeira aí Sujo né Conector que era da TI Do LED da TI Aqui era onde tava a pecinha Que eu vou já botar Quando terminar de lavar Aqui já tá saindo uma calota aqui Olha Eu não vou tirar ela agora não Deixa aí Tem a poeira entrar É pior ainda Queimar o médio Se eu tivesse cola bem aqui Eu ia botar Era pra mim Seria pra mim Era com tudo né Se tivesse a cola aqui Eu ia botar só Fazer daquele jeito Mas não tem nada não Vai dar certo Vamos já já botar o som Num bar dos meninos ali Talvez eu vou indo Na Vila São Paulo Botar o som também lá Na praia Deu um prato de farinha Pro Robson peru comer ó Ô é Robson Robson peru Terminando o LED ali Até já fiz uma parte Falou só outra E a gente veio tomar café Os cabos gostam de uma farinha Minha É pilantra Marquinha aí Eu queria farinha e comer E a tia disse que tem que comer tudo Eu não vou comer mais não Eu não vou comer mais não Menino Eu vou comer na metade Olha o fera aí Aí é fera Daqui nós pro São Paulo Não é não? São Paulo dos pretos Fazia brincadeira lá mais tarde Eu parei dando vovô Disse que é pra nós aparecer lá O dia ele lá O vovô? Conheço ele O som dele O caba eu não conheço não Conheço o som Por causa da internet Quase no ponto aqui Tá quase no ponto Só Só mais nada Só descer Cadê ele? Rapaz o menino é o cão Correndo ali É? É? Todo lugar que se soltar O menino tá indo Só não foi na lagoa Porque é longe Rapaz Esse ano aí Olha o menino já tá Só tá no camão ali Vamos pra ali ó Cadê o bar? O bar ali Mais na frente ali O bar do cara ali Ó Que é isso? Os caras O menino aí Vamos já Fazer ali ó O som azulado ali no Vicente No Vicente É biquinho né? É ali na frente Aqui na frente É biquinho Olha o perigo é aqui Nesse buraco É o negócio é aqui Devagarzinho Pra não bagunçar Ali as cornetas Pronto Bora menino Estamos chegando no bar Onde é? Onde é? É na frente Ali naquela paixão Ah Aqui na Na puxada aqui É ali Aí pelo menos tem sombra né? Onde é que nós vamos botar esse carro? Vamos meter ele assim pra dentro Lá pro final né não? Jogando pra cá Voltando de menino É Aquele ali é o chefe da gangue Mais doido É o filho do bagalho Irmão do budinho não? É Robson Filma aí que nós vamos ligar Esse sonho agora Robson é meu cameraman Bota ele de revinho aqui assim hein? Esse menino é pra dançar viu? É 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 Longe ainda É É É É É É Pode vir Tirar o carro Pra frente não Pra trás É É É É É Entrando não macho Já ligar Já ligar o som Deu certo E aí mudinho Vai dançar forró Fala meu amor Tá ligar o som 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 Jovem Pan 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto